Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês os 5 deuses mais poderosos de Cavaleiros do Zodíaco, na minha opinião. Pois bem, galera, já clica no gostei que esse vídeo tá demais. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Galera, vamos começar falando de Apolo, Deus Sol. Ele é conhecido por ser o irmão de Atena e Artemis, sendo um deus extremamente imponente. O filho de Zeus tem mais de 1,90m de altura e aparece no filme Prólogo do Céu, após acontecer a batalha entre Atena e Saori, a deusa da Guerra Justa, e sua irmã Artemis, a deusa da Lua e da Caça. No momento, Seiya indagava o porquê daquelas incessantes batalhas. Ele dizia, que tipo de mundo os deuses querem criar? Qual é a imagem que os deuses querem ver? E ainda indaga o que seria um deus? O Cavaleiro de Pegas o ataca com seus meteoros, a deusa Artemis. Porém, antes de seu meteoro acertar a deusa da Lua, algo acontece e ele se desfaz. Nesse momento que o imponente deus Sol Apolo aparece e revela que um deus é algo que os humanos jamais poderão entender, nem ao menos tentar compreender. E em um piscar de olhos apenas erguendo suas mãos, ele teleporta Atena Saori para seus braços, demonstrando o poder descomunal de Apolo. Ele tenta destruir sua irmã Atena, porém, Seiya intervém novamente com seus meteoros. E nesse momento, Apolo simplesmente se teleporta para não ser atingido. Seiya tenta atingi-lo com um soco novamente, e nessa mesma hora, vemos o poder de Apolo, que cria um pequeno Sol, sem precisar nem sequer se mover, e contendo o golpe do Pégaso. Enquanto Apolo idolatra a imortalidade dos deuses, ele aumentava cada vez mais o Sol que acabou de criar, e Seiya tenta contê-lo com as próprias mãos, dizendo que tem algo imortal nele também. Ele eleva seu cosmo, e assim adquire poder, se unindo ao universo e se tornando quase imortal. Com o calor criado por Apolo, uma explosão acontece, destruindo toda a armadura e a roupa de Seiya, assim como as vestimentas de Atena. O cavaleiro de Pégaso também parece começar a se desintegrar, devido àquele intenso calor criado pelo deus Sol. Seiya dizia que não precisava dos deuses. Apolo aponta sua mão para o Pégaso, para dar o golpe final, dizendo que não seria permitido aos humanos renegar aos deuses. E nesse momento, é que Atena intervém, dizendo para Apolo, que se ele não parar, terá de enfrentar ela também. Seiya leva seu cosmo ao infinito, despertando nesse momento a milagrosa armadura de Pégaso, e acertando um soco em Apolo, fazendo um pequeno corte no rosto do deus Sol, e provando que um humano já esteve ali. Devido a todas essas circunstâncias, podemos dizer que Apolo seria um dos deuses mais poderosos que Seiya já enfrentou. Tanto é que Pégaso nem sequer conseguiu derrotá-lo ou derrubá-lo. Seiya apenas surpreendeu o deus Sol, mostrando que conseguia feri-lo, mesmo que sendo apenas um arranhão. Uma curiosidade interessante, é que em episódio G é dito, que Apolo deu sua bênção para um herói troiano chamado Heitor, e graças a sua bênção, o corpo do homem adquiriu o dom da invulnerabilidade, o que significa que qualquer ataque não lhe causaria ferimentos. Mas apesar de sua bênção, ele foi derrotado por Aquiles, o herói que estava sob a proteção da deusa Atena. Sendo assim, podemos ver que os caminhos dos filhos de Zeus, se cruzam desde as eras mitológicas, e até o momento não sabemos até onde pode ir, a extensão dos poderes de Apolo, já que ele ainda não foi derrotado, e lutou apenas contra Seiya no filme Prólogo do Céu. Outro deus extremamente poderoso, sendo o principal inimigo de Atena, é Hades, o deus do submundo. Irmão de Zeus e Poseidon, Hades luta contra Atena a cada dois séculos e meio, onde escolhe o ser humano mais puro do planeta, para ser o seu corpo terreno, possuindo assim o corpo do receptáculo, e caminhando sobre a terra na Guerra Santa. Hades, nos primórdios, lutava contra Atena, utilizando seu corpo verdadeiro, até que um dia ainda na Era Mitológica, ele foi ferido pelo lendário Cavaleiro de Pégaso, e por isso passou a esconder seu corpo verdadeiro nos Campos Elísios, onde nenhum humano poderia chegar, já que seria necessário atravessar a hiperdimensão, onde apenas os deuses sobrevivem. As guerras entre Hades e Atena foram intermináveis, com suas 108 estrelas malignas, os espectros, lutando uma batalha feroz contra as 88 constelações, os Cavaleiros de Atena. O poder de Hades é tamanho que na saga de The Lost Canvas, após ser expulso do corpo de Alône, a alma do Imperador das Trevas retorna para os Campos Elísios, e a Atena e Sasha trajando sua armadura junto de tema de Pégaso, com sua armadura divina, e Alône vão para os Elísios também, com o intuito de derrotar Hades para sempre, mas isso tudo é em vão, já que anos depois, apenas as armaduras de Atena e de Pégaso retornaram, mostrando que eles foram derrotados, na luta contra o Imperador das Trevas. E é apenas na saga de Hades clássica, que Atena e os demais Cavaleiros derrotam definitivamente esse inimigo, sendo que Seiya, trajando sua armadura divina, consegue assim como Pégaso mitológico, acertar o Deus. Mas infelizmente, o Cavaleiro é atingido pela espada amaldiçoada, e a Atena com seu báculo, junto dos Cavaleiros de Bronze, Shiryu e Yoga, Shun e Ik, que trajavam suas armaduras no nível divino, conseguem derrotar Hades finalmente, destruindo seu corpo verdadeiro. Porém, mesmo após isso, no futuro mostrado na saga Episódios de Assassino, a alma de Hades ainda conseguiu sobreviver vários anos no submundo, fazendo com que o local, que estava em ruínas, não desabasse por completo, até que outra pessoa assuma o posto de Deus do submundo, e esse escolhido em Episódio G, teria que ser Shun, que nessa saga já havia se tornado Cavaleiro de Ouro de Virgem. Podemos concluir que Hades também é um deus extremamente poderoso, já que mesmo após sua morte, a maldição de sua espada continuou aprisionando também, o Cosmo de Seiya de Pégaso. E é claro, o Imperador do Submundo tem vários deuses menores a seu comando, como por exemplo, os gêmeos Thanatos, o deus da morte, e Hypnos, o deus do sono, além dos deuses dos sonhos subordinados de Hypnos, sendo Oneiros, Morpheus, Fantasus, Isselo e Fobertur. Além da deusa Kerk, na saga clássica, mais precisamente nos mangás Gaidens, criados por Kurumada, foi revelado que ela era a responsável por implantar o espírito maligno em saga de gêmeos, durante seu nascimento, e também foi ela quem verdadeiramente recrutou os Cavaleiros de Ouro para renascerem como renegados na saga de Hades. E em Deloshe Camvas ainda temos Kairos, o deus do tempo, irmão de Cronos, que reencarnou como o espectro Ioma de Mephistófeles, o pai de Tema de Pégaso. Mas um deus que deve ser lembrado também é Poseidon, ele que foi o primeiro inimigo de Atena na era mitológica, quando os deuses abandonou a terra, deixando Atena governar e vigiar a humanidade. O deus dos mares imediatamente se rebelou contra a deusa, iniciando a primeira guerra santa, e por isso os dois são inimigos desde então. Apesar de ter construído seu reino nas profundezas do mar, Poseidon reuniu os guerreiros mais poderosos dos sete mares, sendo denominados de marinas, surgindo assim também as escamas, produzidas com oricalco, uma proteção capaz de suportar qualquer ataque de armas fabricadas na superfície terrestre. Os humanos não tinham chances perante a capacidade militar dos marinas. A maioria dos guerreiros da terra morreram durante os ataques violentos de Poseidon, e por consequência, não houve outra solução. Jovens e crianças teriam de lutar também. Como Atena detestava armas, esses jovens utilizavam seus corpos para lutar, rasgando os céus com seus punhos, e abrindo fendas na terra com seus pés. A deusa triste com os ferimentos que os jovens recebiam, resolveu dar a eles proteções nomeadas de armaduras, e assim surgiram os cavaleiros de Atena, graças à guerra contra Poseidon. Não sabemos se o deus dos mares tinha ou tem um corpo real escondido em algum lugar, já que todas as vezes que apareceu em Cavaleiros do Zodíaco, vemos apenas sua alma, que consequentemente possuiu o Julian Solo na saga clássica, e será a fina do Grade Azul na saga The Lost Canvas. Porém, sabemos que após a guerra mitológica, Atena havia selado Poseidon na ânfora, e a enviou para o Polo Norte, onde os guerreiros azuis de Blue Grade a vigiavam. Porém, o poder de Poseidon, mesmo selado, se mostra fora do comum, já que ele ajudou os Cavaleiros de Bronze na batalha contra Hades, enviando para Cey e seus amigos as armaduras de ouro até os Campos Elísios. Demonstrando o tamanho do Cosmo de Poseidon, mesmo selado, ele conseguiu enviar as armaduras de ouro passando pela hiperdimensão, e chegando até os Bronze Boys. A gente sabe que isso não resolveu muita coisa na batalha contra Thanatos, mas foi até que um bom esforço do Deus dos Mares, não é verdade? Agora, falando de mais um Deus extremamente poderoso, que aparece no filme Cavaleiros do Zodíaco, a lenda dos defensores de Atena. Sim, galera, estamos falando de Abel, que se autodenominou Deus Sol. Mesmo sabendo que Apolo já era o Deus Sol, mas tudo bem, vamos tentar esclarecer isso agora. Galera, Abel também é um filho de Zeus, sendo irmão de Atena, ele que na era mitológica se denominou como Deus Sol. Acabou sendo destruído pelo seu próprio pai Zeus, e por seu irmão Apolo, que depois seria a ser reconhecido como o legítimo Deus do Sol. Eles fizeram isso temendo as ambições de Abel, que não pareciam ter fim. Milênios depois, Abel ressuscita no presente, com o propósito de punir a raça humana, que se entregou aos pecados, devolvendo assim a Terra ao controle dos deuses. Abel queria fazer uma catástrofe semelhante ao grande dilúvio, criado por Zeus e Poseidon, que barreu a terra para purificar a humanidade. Abel demonstra um grande poder ao matar Atena sem sequer feri-la, fazendo com que sua alma fosse para o Yomotsu Hirasaka, a caminho do mundo dos mortos, prendendo a deusa com seu cosmo divino, para que sua alma faça a travessia e morra completamente. Além disso, Abel foi capaz de ressuscitar os cinco cavaleiros de ouro mortos na Batalha das Doze Casas, sendo Afrodite, Máscara da Morte, Camus, Shura e Saga, semelhante com o que aconteceu na Saga de Hades. Porém, sabemos que Hades tem poder sobre os mortos, e as vidas dos cavaleiros durariam apenas doze horas. Já Abel, sendo o antigo Deus Sol, conseguiu trazer os cavaleiros de volta à vida, sem ter nenhum domínio sobre o outro mundo, demonstrando também seu grande poder. Além de guardar com seu cosmo a armadura de câncer, a forçando a proteger Máscara da Morte, que tem filosofias completamente diversas à da deusa Atena. Além, é claro, de conseguir com um golpe, derrotar Shiryu e Ioga, que trajevam as armaduras de ouro de Aquário e Libra, tendo o poder também de repelir ataques, assim como vários outros deuses, por exemplo, Poseidon, Hades, etc. Abel é totalmente derrotado por Seiya, trazendo a armadura de Sagitário, que com a bênção de Atena, consegue disparar a flecha dourada e derrotar o filho de Zeus. Estando acima de todos esses outros deuses, temos Zeus, o deus do Olimpo, conhecido como o grande deus que derrotou o deus do tempo Cronos, o seu próprio pai. Podemos ver que o poder de Zeus é tamanho, pois até onde sabemos, ele mantinha tudo em ordem antes de desaparecer e deixar a terra aos cuidados de Atena. Com receio da ira de Zeus, nenhum dos outros deuses interferiam ou guerreavam, então sabemos que ele é muito mais poderoso do que os deuses citados anteriormente, porém só vemos um pouco da dimensão de seu poder no mangá de Cavaleiros do Zodíaco Episódio G-Assassino, onde Zeus possui o corpo de Ayoria, o Cavaleiro de Ouro de Leão, e ele luta contra os atuais Cavaleiros de Ouro da saga, Shun de Virgem, Ikki de Leão, Shiryu de Libra, Yoga de Aquário, e Seiya que trajava a espada de Kusanagi, vencendo facilmente todos eles, e tendo a batalha final contra Shura de Capricórnio, o Cavaleiro Assassino. Nos restando esperar a aparição oficial de Zeus na saga canônica de Cavaleiros, que atualmente está contando a história de Next Dimension. Será que Zeus irá finalmente aparecer na história e mostrar sua verdadeira aparência e poderes? Comentei para eu saber a opinião de vocês, e é claro, vejam o vídeo especial sobre Zeus que eu fiz aqui no canal, contando várias curiosidades sobre sua história, com base nos mangás de Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. E lembrando galera, esses são os 5 dos deuses mais poderosos de Cavaleiros. Comentei quem vocês acham que devem estar na parte 2 e porquê. E se apoiarem também, eu posso fazer um vídeo mostrando o rank de poder dos deuses, na minha opinião, dizendo quem pode ser o mais forte, e quem pode ser o mais fraco deles. No mais galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Obrigado. Obrigado.